Música Muito boa noite pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho você vai assistir a solenidade de entrega de título de cidadã guarulhense A senhora Amália de Jesus Esteves. E a vereadora que é responsável por essa concessão, essa homenagem à senhora Amália É a vereadora Janete Rocha Pietá do PT. Vereadora, a gente gostaria de saber o que levou a senhora a fazer essa homenagem à dona Amália. Primeiro eu convivo com a dona Amália há muitos anos na luta pela saúde e ela é um símbolo na cidade, na defesa dos conselhos populares E esteve comigo em Brasília, quando eu era federal, na luta pela Emenda 29, mais recursos para a saúde. E sendo ela portuguesa e de uma dedicação tão grande ao SUS, nada melhor do que homenageá-la. Então tá certo. A senhora já falou que ela esteve junto com a senhora nessa luta. Então é uma pessoa com bastante importância para a cidade de Guarulhos, né vereadora? Ela tem a importância da consolidação dos conselhos na cidade e também na busca de um SUS com mais verbas Para que atenda a todos e a todas. Ela é uma militante da saúde. E a partir de hoje, então, além de ser militante da saúde, é também uma cidadã da cidade. O que isso representa, vereadora? Representa que a cidade faz uma homenagem a essa mulher que muitas pessoas não sabem. Mas, à frente de grandes lutas, muitas vezes tem um protagonismo. Mas existe um grupo de pessoas que dão suporte e que estão nessa luta. Dona Amália é esse tipo. Tá certo, vereadora. Muito obrigada. E por explicar para a gente a motivação desse título, né, de cidadã guarulhense tão importante para uma mulher. Uma mulher. Também. Uma mulher. Aliás, eu gostaria que tivéssemos quatro. Porque eu sou pela paridade. Eu gostaria de dois homens e duas mulheres. Então, tá certo. Muito obrigada, vereadora. Vou deixar, então, você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra dessa solenidade, né, de entrega de título guarulhense para a dona Amália de Jesus Esteves. Ela que é portuguesa e mora há 34 anos aqui em Guarulhos. Esteve à frente aí da gestão da Pastoral da Saúde por dois mandatos. Dois mandatos como presidente, dois mandatos como vice-presidente. E também participou ativamente do Conselho Municipal e do Conselho Estadual de Saúde. Ela trabalha na Secretaria de Saúde desde 2008, dando aí apoio aos conselhos, ao Conselho Municipal de Saúde aqui de Guarulhos. Então, acompanhe com a gente os detalhes dessa nossa transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Nessa oportunidade será realizada a sessão solene do dia 13 de dezembro de 2019, a fim de promover a entrega do título honorífico de cidadã guarulhense a ela que ainda não sabe que é a homenageada da noite, senhora Amália de Jesus Esteves. Concedido pelo Decreto Legislativo nº 11, de 28 de novembro de 2019, de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá. Convidamos a excelentíssima senhora Janete Rocha Pietá, vereadora em Guarulhos, para presidir esta solenidade. Para compor a mesa de honra, convidamos a senhora Amália de Jesus Esteves, assessora da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Aplausos Aplausos Excelentíssimo senhor Eloy Pietá, prefeito de Guarulhos entre os anos de 2001 e 2008. Excelentíssimo senhor Jonas Dias da Silva, vereador em Guarulhos entre os anos de 2001 e 2008. Aplausos Padre Berardo Graz, assessor da Pastoral da Saúde da Diocese de Guarulhos. Aplausos Senhor Rogério Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Aplausos Senhora Lúcia Helena de Oliveira, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Maria Angélica de Medeiros, rebeque, secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde. Aplausos 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 Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente solenidade. Convidamos todos os presentes, cuja capacidade física se permitir, para que de pé entoemos o hino nacional e em seguida o hino a Guarulhos. Solicitamos às autoridades componentes da mesa de honra que se mantenham voltados a nossos espectadores, não havendo necessidade de se dirigirem as bandeiras. Aos demais presentes, solicitamos que permaneçam voltados a esta mesa de honra. O Hino do Ipiranga é mais plácida, um povo heróico, um"? Amém. 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 Agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Sra. Maria João, filha da homenageada, Sr. Pedro Esteves, filha da homenageada, em nome dos quais também agradecemos a presença dos demais familiares. Conselheiros municipais de saúde, conselheiros gestores dos vários serviços de saúde do município, membros das pastorais sociais de Guarulhos, Sr. Expedito Targino Lima, coordenador do Fórum Popular de Saúde. E para que todos os presentes tenham a chance de conhecer um pouco mais da vida de nossa homenageada e assim entender a razão pela qual ela hoje recebe tão honrável com decoração, convido a esta tribuna a Sra. Fabiana Guardião, sobria da homenageada, para proceder à leitura da biografia da Sra. Amária de Jesus Esteves. A Sra. Amária de Jesus Esteves. Nasceu em Portugal, em 12 de maio de 1946. Ela veio para o Brasil, passando a residir em Guarulhos em 1985. Mãe de três filhos, ficou viúva em 1990. Integrada ao trabalho social, desenvolvido pela Igreja Católica, é membro da Pastoral da Saúde desde 1996. Foi coordenadora da Pastoral da Saúde em Guarulhos por mais dois mandatos, vice-coordenadora por outros dois mandatos e membro da coordenação nacional por cinco anos. Militante da luta pela saúde pública, foi do Conselho Municipal de Saúde durante cinco anos e presidente desse Conselho por dois anos. Foi também do Conselho Estadual de Saúde por dois mandatos. Desde 2008, trabalha na Secretaria de Saúde do município, assessorando o Conselho Municipal de Saúde. A Pastoral da Saúde é formada por quatro dimensões. Dimensão comunitária, educação em saúde e acompanhamento na comunidade. Dimensão solidária, presta serviços e ajuda na comunidade. Dimensão político e institucional, luta por uma política de atenção à saúde, pela efetivação da Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários. Bioética, que é a defesa da vida. Dona Amália dedicou-se por muitos anos a esse trabalho abnegado da Pastoral da Saúde. Em especial, a formação e capacitação dos agentes visitadores e a implantação da pastoral nos hospitais da cidade. Lutadora pelo SUS, desenvolveu um trabalho importantíssimo no Conselho Municipal e Estadual de Saúde. Até hoje, continua nesse trabalho. A cidade de Guarulhos agradece a dedicação e o amor dessa portuguesa de valor. Não há mais portuguesa mais brasileira que essa. Agradecemos também a presença do senhor Carlos Dermann, secretário da Saúde entre os anos de 2009 e 2016. Convido o excelentíssimo senhor Jonas Dias da Silva, vereador em Guarulhos entre os anos de 2001 e 2008, para realizar a leitura do Decreto Legislativo nº 11, de 28 de novembro de 2019, de autoria da excelentíssima vereadora Janete Rocha Pietá, que concede à senhora Amália de Jesus Esteves o título honorífico de cidadã guarulhense. Decreto Legislativo nº 011-19, de 28 de novembro de 2019. Autora, vereadora Janete Rocha Pietá, concessão de título honorífico de cidadã guarulhense à ilustríssima senhora Amália de Jesus Esteves. A Câmara Municipal de Guarulhos decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadã guarulhense à ilustríssima senhora Amália de Jesus Esteves. Artigo 2. O pergaminho respectivo será entregue em sessão solene a ser convocada pela Presidência em data previamente firmada com a homenageada. Artigo 3. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo ocorrerão por conta de verbas próprias consignadas em orçamentos suplementadas, se necessário. Artigo 4. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Guarulhos, 28 de novembro de 2019. Professor Jesus, presidente, publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2019. Regina Cardoso Pedroso Lopes, secretária de Assuntos Legislativos. Palmas! Agradeço o Adriano, presidente, publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos. O Adriano, presidente, publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em uma O senhor Carlos Dermão também foi vereador em Guarulhos entre 2001 e 2008. Retificamos. O senhor Carlos Dermão foi vereador entre 88 e 92, correto? E agradecemos também a presença da excelentíssima senhora Maria Helena Gonçalves, vereadora em Guarulhos entre 2001 e 2008. Convidamos a senhora Maria Angélica de Medeiros Rebeck, secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, para que faça uso da palavra e para saudar a senhora Amália de Jesus Esteves. É com imensa satisfação que eu passo às suas mãos uma pequena e singela lembrança, não só minha, como de todos os seus amigos. E também a parabenizo por esse momento tão especial, tão único e tão grandioso na vida de uma pessoa. Parabéns, minha querida amiga de trabalho, um pouco mãe, um pouco tudo na minha vida. Muito obrigada. Aplausos 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 Convidamos a senhora Lúcia Helena de Oliveira, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, para que faça uso da palavra e para saudar a senhora Amália de Jesus Esteves. Boa noite a todas e a todos. Na presença da vereadora Janete Pertal, eu cumprimento a todos da mesa. Caros companheiros do Conselho Municipal de Saúde, muito feliz por tê-los todos conosco. Dona Amália, aqui é a casa do povo. E quem lutou sempre pelo povo, só pode estar sendo homenageada por este povo que te ama. Aplausos Aplausos Em nome de todas as mulheres que compõem a Pastoral da Saúde, eu quero lhe deixar toda a minha gratidão, porque pela mão a senhora nos ensinou a caminhar e a defender as políticas públicas de saúde. Quando nos ensinou ver Cristo no irmão e o irmão em Cristo, nós tínhamos certeza que você veio com esta missão de nos preparar para uma luta diária em busca de uma saúde pública melhor. Toda a minha gratidão e que Deus te dê muita saúde. Convidamos o senhor Rogério Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, para que faça uso da palavra. Boa noite a todos. Dona Amália, como faz para ser conselheira? Foi assim que eu conheci, Dona Amália, com essa pergunta. Lá em 2002, né, Dona Amália, no corredor do HMO. E qual foi a resposta que ela me deu? Vá estudar o SUS e participe. E aí se passaram os anos, né, Dona Amália? E eu cheguei no Conselho. E hoje estou presidindo a mesma coisa que você fazia naquela época. Então, a única coisa que eu posso dizer é muito obrigado por me ajudar a pessoa que eu sou em defender as pessoas que precisam de uma saúde pública com muita dignidade. Muito obrigado. Amo você. Obrigado. Convidamos a senhora Ana Célia da Cunha, amiga da homenageada, para que faça uso da palavra. Dona Amália, como é que a gente pode ser secretária do Conselho de Saúde? Em 2005, eu fui convidada a assumir a secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde. E o que eu sabia do Conselho Municipal de Saúde, se não de acompanhar algumas reuniões, duas conferências até aquela data, tinha participado, muito mais como ouvinte do que participante de fato. E a dona Amália foi me ensinando tudo o que precisava saber para encaminhar a documentação, para tudo isso, mas acima de tudo, para defender o SUS. Ao ponto de, na primeira oportunidade que tive de estudar, já adulta, na primeira oportunidade que tive de estudar, foi isso que eu quis me aprofundar. E, de novo, a minha grande professora, a minha grande mestra, a dona Amália, me ensinou muito, me deu todas as informações que eu precisava para que, hoje, eu pudesse dizer que, há um mês, recebi o título de mestra em gestão de políticas públicas. Porque, com a ajuda dela, eu pude fazer a minha dissertação sobre o controle social no SUS. A dona Amália tem a minha eterna gratidão por tudo o que fez pelo SUS, essa política que a gente defende, por tudo o que faz pelo controle social, e por tudo o que me ajudou como pessoa. Muito obrigada, dona Amália. Convidamos o senhor Padre Berardo Graz, assessor da Pastoral da Saúde da Diocese de Guarulhos, para que faça uso da palavra. Serei breve, se não for, me corta. Eu conheci a dona Amália, nos anos 90, quando ela começou a organizar, no HMU, o serviço de ajudar o doente nas refeições, na alimentação. E o primeiro encontro não foi muito amigável, porque foi um choque. Porque eu falei que não era esta a função da Pastoral da Saúde. E critiquei ela, dizendo que não, deviam ser as enfermeiras, os trabalhadores do hospital, que tinham esta mansão. Mas depois a gente se entendeu. Por que se entendeu? Que a dona Amália fazia aquilo com o coração de mãe. E aí, entendi muito bem, e logo ela entrou no espírito da Pastoral da Saúde, da qual foi nosso membro, foi coordenadora, coordenadora até do Conselho Nacional da Pastoral. E a partir dali, em que sentido? Só o Camilo de Lelis, que é o nosso modelo, inspirador dos camilianos, senhores que tanto fizeram para a saúde, até a saúde pública no Brasil, fala que devemos cuidar dos doentes como uma mãe cuja do seu filhinho. E aí entendi, então, como o coração de mãe de dona Amália estava se expressando, estava entrando no campo da Pastoral da Saúde. E a partir dali, ela se tornou um membro efetivo e, com o seu coração, quantas pessoas aprenderam dela através dos cursos de visitadores. Com os exemplos que ela dava, a organização dos hospitais. E não somente isto, portanto, quero apresentar a dona Amália, em primeiro lugar, como uma pessoa de fé, como uma mãe, ficando viúva, com os filhos já grandes, mas ela dilatou o seu coração. Assim como Nossa Senhora, quando viu o seu filho crucificado, dilatou o coração dela, se tornou mãe de todos os homens. Nós aqui em Guarulhos temos até esta rua dedicada a ela. Ou seja, o sofrimento fez com que as mães se tornem mais mães ainda. Esta foi um pouquinho a história espiritual, podemos dizer, de dona Amália. E, naturalmente, assumiu o pastoral da saúde em todas as suas dimensões. Porque logo entrou também nas lutas do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é que é expressão de democracia, expressão de amor pelo povo, principalmente amor, e luta pelo SUS. Ela é uma das grandes defensoras, por isto fez parte, seja do Conselho Estadual, se tornou presidente do Conselho de Saúde do lado dos usuários, foi a segunda presidente do lado dos usuários, e continua neste sentido. Portanto, quero apresentá-lo a vocês como verdadeiramente o modelo da pastoral da saúde. A importância que tem a luta pela saúde em nível político também, porque os problemas de saúde nos tornam iguais, independentemente até da nossa religião, das nossas crenças, do nosso partido político. Quando estamos doentes, somos todos pobres e necessitados, e portanto precisamos de uma mão amiga, de um coração amigo, que nos torne presente o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que se debruçou sobre todos os doentes, continua se debruçando através de cada um de nós. Esta é a vocação da pastoral da saúde. E, naturalmente, também na dimensão a terceira, que aliás a quarta, a dimensão educativa, melhor, comunitária, educativa, ou seja, a pastoral da saúde não se limita. Antigamente, a igreja sempre organizou a pastoral dos doentes, mas recentemente, a medicina não ensina somente a curar as doenças, mas a prevenir as doenças, fortalecer a saúde. Por isso, todo o trabalho de prevenção que se faz também nos postos de saúde, deve ser acompanhado e acompanhado pelos verdadeiros agentes da pastoral da saúde. E, naturalmente, a dimensão de defesa da vida em todos os sentidos, desde a concepção até o seu final natural, a vida que é dom de Deus, que é o primeiro de todos os direitos, que é a fonte, inclusive, de todos os direitos. Por isso, neste sentido, a dona Mária me ajudou bastante também nestas novas atribuições que agora tenham, principalmente, em nível da conferência episcopal, na Comissão Regional em Defesa da Vida. Portanto, eu agradeço a dona Mária e agradeço pelo exemplo, pelo testemunho de cristã, de leiga, de mãe, que ela dá a todos nós. Continue assim, dona Mária, que o senhor já reservou um lugarzinho no céu para a senhora e procure fazer com que todos nós possamos chegar lá. E quero concluir com isto. Sabemos quais são agora as limitações físicas dela, mesmo assim, ela nunca faltou no trabalho, nunca desistiu de fazer, de se doar. Então, neste sentido, é um exemplo verdadeiramente cristão. Muito obrigado, dona Mária, por tudo aquilo que a senhora fez, está fazendo e continuará fazendo por nós. Convidamos a senhora Juliana Guardão, sobrinha da homenageada, para que faça uso da palavra. Boa noite a todos. Eu já estou emocionada. Eu sou sobrinha da dona Amália. Acho que todo mundo da família ficou um pouco envergonhado em falar, mas acho que é fundamental falar um pouco de como é a Amália família, no âmbito familiar. Eu tenho outras duas tias, tenho a tia Nenê, a tia Cina, minha mãe, e todas são um pouco rigorosas, sempre torcem o nariz, mas a tia Amália é sempre a pessoa que faz as minhas vontades e fala, deixa a Juliana fazer o que ela quiser, é, ah, comigo ela não briga. Ela fala, deixa a Juliana fazer as vontades dela, ser a pessoa que ela quer ser, e nós sabemos o quanto é difícil não ter algumas pessoas que a gente queria aqui presente hoje, então a gente tem que prestigiar as pessoas enquanto elas estão aqui conosco e como família nós sentimos muita falta de algumas pessoas. Então, obrigada por prestigiarem a tia Amália, a dona Amália, a mãe Amália, essa pessoa maravilhosa que ensina tanta coisa para mim, para as sobrinhas, para os filhos, para todos nós, muito obrigada por prestigiarem ela hoje, e tia, eu te amo, obrigada, gente. Convidamos o senhor Carlos Dermão, vereador em Guarulhos entre os anos de 1989 e 1992, secretário da saúde entre os anos de 2009 e 2016, para que faça uso da palavra e para saudar a senhora Amália de Jesus Esteves. Agora acertei. Boa noite. é mais do que justo dar o título de cidadã guarulhense a essa portuguesa que tanto tem feito por guarulhos. Na verdade, dona Amália é um exemplo primeiro de amor ao próximo, não é? provou isso um trabalho abnegado aí na Pastoral da Saúde, não é? E de compromisso, compromisso com a construção do SUS, compromisso com os seus ideais, que a mantém ativa e trabalhando até hoje. eu fui secretário de Saúde, mas antes disso já conhecia a dona Amália quando ela foi principalmente presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ela faz parte da história e do presente da luta pela saúde, da luta que continua, mesmo com todas as dificuldades, estamos aí defendendo o SUS, defendendo a participação popular e para nós a dona Amália é um exemplo. Obrigado por tudo, dona Amália. Convidamos o senhor, excelentíssimo senhor Eloy Pietá, prefeito de Guarulhos entre os anos de 2001 e 2008, para que faça uso da palavra. Eu acho que a dona Amália é um, não sei se é uma guarulhense nascida em Portugal ou uma portuguesa nascida ou uma portuguesa nascida em Guarulhos, porque agora com o título de cidadã de Guarulhos, a senhora pode ser considerada nascida aqui. E muitos de nós não nascemos aqui, mas aqui que ficou nosso lar, a nossa cidade, a nossa luta. eu me pergunto quantas vidas a dona Amália salvou, quantas dores ela socorreu, quantas doenças ela conseguiu fazer que fosse curada. e na verdade é o trabalho aqui de todos nós que atuamos na área da saúde pública e nós temos aqui figuras tão brilhantes nessa área que teríamos que citar todos nós que estamos presentes aqui, porque todos nós atuamos de alguma forma nessa área da saúde como eu me lembro que quando eu assumi como prefeito tinha uma briga toda se para o conselho de saúde que tinha sido eleito diretamente assumisse efetivamente as suas funções e por isso o padre Beraldo que era uma liderança daquele conselho foi eleito o primeiro presidente desse conselho livre independente de saúde que tem até hoje Rogério que disputa com todas as administrações públicas é isso mesmo que tem que fazer não é dona Malha tem que mesmo pressionar exigir essa que é a função do conselho municipal de saúde então a gente está super feliz super feliz dona Malha dessa surpresa que a senhora teve de ser homenageada hoje com o título de cidadã mas que para nós não é uma surpresa para nós é algo que a câmara municipal de Guarulhos e que o povo de Guarulhos com toda razão tinha que fazer e fez parabéns e muita saúde também para a senhora do trabalho convidamos a senhora Amália de Jesus Esteves convidamos a excelentíssima senhora Janete Rocha Pietá vereadora em Guarulhos para que faça uso da palavra Boa noite a todas e a todos boa noite olha dona Amália essa homenagem esse título é mais do que merecido e nós temos aqui da Sofia que é a sua pequena sobrinha neta a Maria João ao Pedro seus filhos cunhadas sobrinhas e principalmente os batalhadores em prol da saúde todos que estão aqui são conselheiros foram e sempre estiveram nessa luta homens e mulheres na luta por um SUS realmente que atenda com qualidade a todos os guarulhenses da Vila Fátima aos Pimentas e todas as direções dona Amália eu tenho que agora contar para a senhora alguns segredos primeiro que tem o dedo do conselho essa homenagem a senhora o mensageiro foi a Ana e o Carlão que vieram olha o conselho eu falei pois não eu já dei o prêmio para o professor Daniel da Unifesp educação e nada melhor agora do que dar para a saúde e dona Amália quando fui secretária adjunta de saúde no período de 2005 a 2006 a senhora era conselheira e o padre Berardo junto comigo no início não entendeu muito não mas depois concordou com saúde participativa que foi muito importante mas padre Berardo por que e tal porque na verdade foi deliberação do prefeito Eloy Petá que falou comigo quando ele me declarou que eu seria secretária adjunta ele falou o seguinte você vai para a saúde para entender porque que as pessoas dizem que os médicos não falam com eles né então nós criamos saúde participativa que ganhou até prêmios né mas dona Amália e a senhora sempre presente agora eu gostaria de dizer também dona Amália que a senhora deve se lembrar que quando fui deputada federal a senhora eu convidei a senhora e o doutor Marco Antônio Izzo para representar a cidade de Guarulhos em uma conferência uma discussão sobre a emenda 29 e dona Amália foi né deveria ser os anos 2007 né dona Amália por aí então dona Amália para não estender dizer também que tanto o padre Berardo dona Amália e outras pessoas que aqui estão comigo construíram os conselhos gestores um projeto de autoria do vereador Jonas Dias é nascido também no conselho então dizer que a nossa militância dona Amália é voltada para a qualidade de vida dos guarulhenses e de todos os brasileiros e nesse momento de tanta precarização e tanta a desvalorização da saúde cortando verbas homenagear a senhora mais do que justo porque significa um baluarte na defesa de todos os direitos de todas as pessoas daquele que mais precisa aquele que tudo tem porque o SUS atende do rico ao mais necessitado então dona Amália parabéns e eu não posso deixar de dizer e agora já agradecer porque também o presidente diz não precisamos fazer logo eu quero antes Rogério antes do dia 30 e eu falei tá bom tarefa dada vamos atrás né porque eu sou assim negativa já tem vamos pedir o positivo e aí Igor você e Mônica Igor foi você foi fundamental porque tinha menos de 10 dias ele falou era 9 dias mas eu vou conseguir vereadora eu vou conseguir então o Igor o Tiago dizer gente que vocês vêm aqui mas não sabem o trabalho que dá os telefonemas as articulações e aí depois nós queríamos fazer um convite aí o pessoal do conselho não vamos fazer surpresa né e foi surpresa mesmo então para dizer que é um evento construído a muitas mãos eu fui aquela que que como vereadora propiciei mas esse evento dona Amália é construído por muitas mãos por muitos corações que sabem da importância da senhora na construção aqui de Guarulhos de um SUS e de políticas públicas para que mais e mais os guarulhenses possam ser berem atendidos sei que hoje é aniversário da sua neta Manuela de 15 anos e por isso temos que ser breves mas se pudéssemos abriríamos a fala para todos eu tenho certeza que mais pessoas gostariam de falar mas não vamos abrir não porque dona Amália não mereça mas para que ela possa conviver um pouco mais com a sua família nesse dia de 15 anos da sua netinha Manuela parabéns todas nós já brigamos muito com a senhora já levamos muito cutucada mas vamos juntas construir um SUS de qualidade para Guarulhos Neste momento solene procederemos a outorga do título honorífico de cidadã guarulhense a senhora Amália de Jesus Esteves para tanto convidamos para a realização da entrega do pergaminho a excelentíssima senhora Janete Rocha Pietá vereadora em Guarulhos eu vou Amém. 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 Por favor, todos os conselheiros, todos os presentes que quiserem tirar foto. Por favor. Amém. 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 surpresa muito grande porque eu estava preparada está ali a minha pasta para falar sobre a vida do Pato Verardo sobre a vinda dele para o Brasil e cheguei aqui e fui enganada então eu queria agradecer muito a vocês todos vocês são extensão da minha família eu amo todos vocês vocês sabem, eu fiquei viúva com 44 anos acabei de criar meus filhos e depois me dediquei inteiramente a pastoral da saúde e a vida pública como o Pato Verardo e o nosso querido prefeito Ilói Pietá que será de novo se Deus quiser e falou briguei muito com o Pato Verardo briguei muito demais mas foi sempre para bem da comunidade e ele não queria admitir como ele falou que alimentasse os pacientes e eu falei para ele assim padre não adianta o senhor não querer porque a gente chega lá na hora do almoço e aquelas pessoas que não conseguem se alimentar estão com o copinho do café com leite e o pão com manteiga em cima da mesa na hora do almoço então nós vamos fazer esse serviço sim padre e ele acabou aceitando então gente foi uma luta muito grande eu brigo com muitos conselheiros quer dizer o Zé Roberto eu brigo com muitos conselheiros eu brigo mas é para vosso bem o que é que eu falo? você não aprendeu? tanto tempo aqui não aprendeu né Zé? com todos eu quero o bem de todos amo todos vocês do coração vocês sabem e a minha angústia a minha dor é não poder fazer mais e não conseguir atender a tantas necessidades não conseguir mudar tanta coisa que está errada tanta coisa que a gente podia fazer melhor e nós estamos atravessando um turbilhão naquele conselho os nossos colegas sabem eu sinto demais eu estou fazendo um tratamento muito grande estou tomando remédios à base de morfina mas não tem condição de eu me curar por tanto nervoso que eu passo e eu não quero abandonar o barco porque eu amo o que eu faço eu amo o SUS e vivo o SUS aplausos 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 Mônica com a palavra excelentíssima senhora Janete Rocha Petá vereadora em Guarulhos para suas considerações finais e agradecimentos primeiro eu quero agradecer a todos que vieram aqui ao Jatobá que está no som ao Igor a Mônica ao Tiago representando representando o presidente Jesus a toda a nossa equipe dos que compraram a flor até aqueles que ficaram aqui e dizer dona Amália que esse evento tem uma marca da saúde e tem uma marca de coração foi um evento muito emotivo foi um evento que mostrou quem a senhora é na família e na luta pelo SUS e eu quero agradecer a presença de todas e todos e dizer que nós cumprimos o nosso dever o título foi dado ela só ficou sabendo hoje e aqui parabéns a dona Amália nova Guarulhense aplausos e nesse momento dou por encerrada a solenidade de premiação a dona premiação e título a dona Amália aplausos a bom somi d a as Obrigado.